Olá, eu sou a Soraya e eu estou aqui de volta com mais uma dica Drops, aquelas dicas curtinhas, rapidinhas, mas mega úteis. Hoje nós vamos aprender como traduzir legendas no YouTube. Para isso eu já estou com o vídeo aqui aberto e antes de mais nada a gente consegue traduzir legendas que estão habilitadas. Então vamos habilitar as legendas ocultas desse vídeo clicando aqui nesse quadradinho que eu estou sombriando, que é um retângulo com os risquinhos. Quando o vídeo tem legenda oculta ele vai ter esse ícone habilitado, tá? Clica nele e pronto, as legendas ocultas agora estão aparecendo, as legendas originais, ok? Para traduzir a gente vai clicar agora no ícone do lado na engrenagem ele vai abrir um minuzinho pop-up. Nós vamos escolher aqui, ó, legendas CC. Vamos clicar nela. A princípio ele está exibindo as que estão ativas em inglês. E vamos clicar agora em traduzir automaticamente. Olha que lindo, traduzir automaticamente. Com isso ele abre a lista de todos os idiomas disponíveis para tradução em ordem alfabética. Vamos procurar o nosso querido português aqui. Vamos clicar. E pronto, as legendas estão em português. Gostou dessa dica? Espero que você tenha gostado e que ela tenha sido mega útil para vocês. Tchau e até a próxima. E aí 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 E aí